É aniversário de Piracicaba, para comemorar esses 254 anos de história, a Orquestra Sinfônica da Cidade, em parceria com a Câmara Municipal e a Prefeitura, fizeram uma releitura do famoso Hino de Piracicaba. Alguma vez você já deve ter ouvido esses versos. Eles fazem parte de uma canção escrita em 1931, por Newton de Almeida Mello, virou o Hino de Piracicaba em 1975. Chegou a ser gravada por nomes importantes da música sertaneja, uma delas na voz da dupla Craveiro e Cravinho. E agora com uma homenagem pelos 254 anos da cidade, a canção ganhou uma releitura com a participação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba e na voz de uma mulher que nasceu em Cândido Mota, mas ganhou o título de cidadã piracicabana, Aninha Barros. É um presente que eu estou ganhando, né? Não é Piracicaba que está ganhando, não. É só eu que estou ganhando esse presente. E junto com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, com esse arranjo maravilhoso, e a gente quis dar essa mistura da moda de viola com o samba também, que deu um aconchego, assim, deu a parte do aconchego e deu o swing também na música, trouxe uma roupagem nova. O que faz a cantora não querer mais sair daqui não são só as belezas naturais, mas principalmente o carinho dos piracicabanos. Chegou em Piracicaba, quer morar. É impressionante. E foi isso que aconteceu com meu pai, né? Pelo calor das pessoas, pelo carinho que é recebido aqui. É impressionante. Parece que vocês se conhecem há muito tempo. A gente percebe essa característica logo que chega. Eu sou suspeito para falar. Estou aqui há menos de um ano, mas já me encantei por esse lugar. E não é só pelos pontos turísticos, não. A beleza de Piracicaba também está nos piracicabanos, que com um jeito simples nos acolhem, fazem a gente se sentir em casa. O Rafael e o Ricardo estão entre os oito instrumentistas, que tocaram o hino em pontos tradicionais da cidade. Nenhum deles mora aqui, mas só nesse tempo perceberam que realmente é diferente. Eu adoro essa cidade. Desde que comecei a trabalhar aqui com eles, eu achei sensacional. Aqui todo mundo é muito acolhedor. E quando se trata de cultura, dessas produções musicais, teatrais, o pessoal está sempre interessado, sempre atrás de cada uma delas. Eu acho que a letra da música, o local aqui no qual a gente acabou fazendo parte do cenário aqui, eu acho que representa o Piracicabana no geral, né? A tranquilidade, a natureza. Além deles, 53 músicos do Conjunto Sinfônico gravaram de casa a canção. Para reunir todo mundo, o trabalho ficou com o Felipe, que também participou tocando, mas fez o arranjo e editou parte do material. Foi mais prazeroso do que trabalhoso. Eu gostei muito, gostei muito do resultado, fiquei feliz. Eu tenho todos os instrumentos aqui, no software de áudio, depois a gente passa para o software de vídeo, onde eu tenho também todos os instrumentos, aqui nessa tela, né? E aí, a gente tem esse resultado aqui, que é a orquestra toda na mesma tela. E o comando dessa homenagem ficou a cargo do maestro Jamil Maluf, que nasceu na cidade. Se você pensar que a Orquestra Sinfônica de Piracicaba foi criada em 1900, 1900, portanto, é a orquestra sinfônica em atividade mais antiga do Brasil. Então, por aí você vê que o culto do Piracicaba na cultura, ele é secular. Por aqui, o orgulho é tanto que a música é cantada com o coração. Piracicaba, que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de canto. Piracicaba, que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, Ninguém compreende a grande dor que sente O filho ausente a suspirar por ti O filho ausente a suspirar por ti O filho ausente a suspirar por ti E aí E aí A CIDADE NO BRASIL